Amigos e amigas da Nova TV Calaucator, todos nós temos o ímpeto, a natureza de querer cantar, ainda que a gente não tenha certo talento, como muitos artistas, né? Que foram vocacionados a serem artistas, cantores. De qualquer forma, quem nunca cantou num banheiro, quem nunca cantou em casa, sozinho, ou está fazendo uma limpeza, né? Existe aquele ditado, quem canta, os males espantam. Mas a situação foi diferente para essa garota que resolveu soltar a sua voz e o seu timbre, acabou irritando a sua mãe e o ato foi realmente hilário e espantoso. Vamos acompanhar então essa matéria pela Nova TV. Pra me dar uma ajuda que eu gostaria muito de ser cantora, agora eu vou mostrar um pouco do meu talento. A Scandinavian Textual. o 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